Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você ser Pra nós ter sucesso, não me paro de curar Só nos liguei pra mudar o bar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domingo, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como sempre melhor Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Você precisa de uma toque total Volte a tomar o seu rachão em arte final Agora não tem jeito Sentar uma cilada que eu não consigo Só me lembrei mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você ser Pra nós ter sucesso, não me paro de curar Só nos liguei pra mudar o seu rachão em arte final Eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domingo, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como sempre melhor Longe do meu domingo, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como sempre melhor Longe do meu domingo, cê faz de mal a pior Vem que eu te ensino como sempre melhor Vem que eu te ensino como sempre melhor Vem que eu te ensino como sempre melhor